É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão E aí, DJ Gustavo Araújo Próxima estação, cachorro Sucesso Esse é o DJ Gustavo Araújo Esse é o DJ Gustavo Araújo E aí, DJ Bota a marcação nesse bagulho aí, mano Isso Do jeito que eu queria Do jeito que a favela gosta Daqui pra frente vai ser só Mandelão Tô para lá, para cá Atrás das novinha louca Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Quando essa mina Entra na treta Treta Quando essa mina Entra na treta Vou dar uns trago com ela E botar na buceta Vou dar uns trago com ela E botar na buceta E botar na buceta E botar na buceta Ai ai, ui 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 Ai, 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 ai Essa piranha senta não é gostosa demais Ai ai, ui ui ui, ai 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 Essa piranha se até não é gostosa demais Ai ai, ui ui ui, ai 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 Essa piranha se até não é gostosa demais E Murilo Azevedo já veio, caralho já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo é a fonte do funk, toma Mano, ae, isso aqui é Gustavo Araújo piranha Tudei que respeitar e vi fortalecendo na mamada Tô para lá, para cá Atrás das novinha louca Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda E dá uns trago no verde e fode a noite Quando essa mina entrar na treta Treta Quando essa mina entrar na treta Vou dar uns trago com ela e botar na boceta Vou dar uns trago com ela e botar na boceta E botar na boceta E botar na boceta Ai, ai, ui, 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 ai, 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 ai Essa piranha sentando é gostosa demais Ai, ai, ui, 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 ai, 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 ai Essa piranha sentando é gostosa demais Ai, ai, ui, 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 ai, 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 ai Essa piranha sentando é gostosa demais Mandelada, Mandelada Isso aqui é Gustavo Araújo, piranha Tu tem que respeitar e vir fortalecendo na mamada Do jeito certo, caramba Do jeito certo, caramba Do jeito certo, caramba Do jeito certo, caramba